Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu trago para vocês a receita prática e que fica uma delícia e simples de fazer, que é o mexidinho de frango com linguiça feito na panela. Mas antes de começarmos a receita, para quem não é inscrito no meu canal, peço que inscrevam-se, ativem o botão de notificação e dê aquele curtir legal. Vamos à receita, iremos precisar de dois dentes de alho amassados, meia colher de chá de açafrão para dar aquele gostinho especial, meia colher de chá de sal e uma colher de chá de orégano a gosto. Eu usei meio peito de frango sem osso. A quantidade depende de pessoas que irá comer. Estou fazendo para três pessoas. Três gomos de linguiça de frango, eu dei uma fervura antes e dois pedaços de linguiça fina, tipo defumada e uma cebola grande em rodelas. Primeiramente iremos temperar o peito de frango com alho, sal, o açafrão e o orégano. Vamos misturar tudo e deixar cinco minutinhos descansando. Já mexi, o frango está temperado e agora a gente vai deixar descansar um pouco. Lembrando pessoal, que se vocês quiserem, vocês podem usar pimenta do reino também a gosto. Colocar duas colheres de sopa de azeite. Vou deixar esquentar um pouquinho. Colocar a linguiça. Um pouquinho. Vou colocar a linguiça calabresa. E vou dar uma leve fritadinha nas duas. Agora eu vou colocar as rodelas de cebola. Gente, isso deixa um cheirinho maravilhoso. E é uma delícia. E o último, o frango, que nós temperamos lá no início do vídeo. Aí você baixa o fogo e vai mexendo para poder o frango ir se encorpando ao sabor junto com a linguiça. Olha pessoal, como é que está ficando. E você vai mexendo de vez em quando, até o frango ficar cozido ou frito. Pessoal, o ponto é esse. Porque o frango solta o líquido. Quando o líquido cerca da panela, já está pronto. Bom pessoal, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.